Olá, tudo bem? Meu nome é Caimete, oficialista de filmes de carros, 5 filmes de carros com ação. O primeiro filme é... O primeiro filme é um filme que eu gostei muito de assistir. 60 segundos, um filme que tem o Nicolas Crete, a Genilha de Olímpia... Um filme muito da hora, que tem ação e suspense. Ele foi feito no ano de 2000, é um filme muito legal. 60 segundos, um filme muito bom, a primeira vez que eu assisti foi o SBT. É isso, o primeiro filme é 60 segundos, filme do Nicolas Crete. O segundo filme é o filme do James Stan, carga explosiva. É um filme de 2002, é um filme que tem ação e suspense, é um filme muito legal. O James Stan, carga explosiva, e tem várias continuações. Deve 4 filmes da franquia, carga explosiva. O segundo filme é o filme do James Stan, carga explosiva. É um filme muito legal, de 2002, o primeiro filme. É um filme muito bom, que eu gostei de assistir. O segundo filme é o carga explosiva. O terceiro filme tem uma franquia de vários filmes, velozes e furiosos. O primeiro filme foi em 2003, tem ação e crime. E teve velozes e furiosos, vários velozes e furiosos. Teve velozes e furiosos e furiosos. Desafio em Tóquio, que é de ação e drama de 2003. Tem uma franquia muito conhecida por filme de ação com carros. O quarto filme é em ritmo de fuga, Baby Drive. Esse filme é um filme muito daora, um filme flé do México. É um filme muito bom. Baby Drive em ritmo de fuga. O quarto filme é em ritmo de fuga. É um filme de 2017. É um filme que tem ação. É um filme muito legal. Baby Drive em ritmo de fuga. É um filme muito daora. E é o quarto filme. É um filme que tem ação e drama. É um filme muito legal. É um filme muito legal. É um filme de 2014. É um filme que tem ação e drama. É um filme muito legal. É um clima de fuga. Não tem ação e drama. É um filme que tem ação e drama. mais notícias de filmes, curte e se inscreve no canal. Até mais, bye. Tchau.